A simulação lunar do Hemisfério Sul foi realizada aqui no Rio Grande do Norte, na zona rural da cidade de Caiçara do Rio do Vento. A primeira missão do Habitat Lunar, como é chamada a Estação de Simulação Espacial, foi realizada em comemoração aos 65 anos da missão Apolo, que levou o homem à Lua. Eu acompanhei de perto esse momento e agora você vai entender um pouco mais. Um pedaço do Sertão Potiguar que virou palco para a primeira simulação lunar do Hemisfério Sul, relembrando a maior aventura da história do homem, a ida para a Lua. Essa estação de simulação espacial, intitulada Habitat Lunar, fica no Aerospace Complex, na zona rural do município de Caiçara do Rio do Vento, a cerca de 100 quilômetros de Natal. Essa foi a primeira simulação lunar feita no complexo. Na missão, os astronautas análogos simularam como é viver dentro e fora de uma estação espacial lunar. Eles usaram, inclusive, uma roupa que simula a do astronauta e fizeram racionamento dos mantimentos, tal qual no espaço. Muitas ferramentas, equipamentos que nós utilizamos, inclusive abordagens psicológicas de treinamento de pessoas e empresas, vieram muitas vezes de programas como Apolo 11. Luiz foi um dos participantes da primeira missão. Ele conta que sempre gostou de assuntos relacionados ao espaço e viver essa experiência foi uma realização. Eu gosto dessa área aeroespacial, de tudo relacionado à exploração espacial desde criança, então é algo que me instiga a curiosidade e ainda hoje eu normalmente procuro estar inserido nesses contextos. Além do Habitat Lunar, o complexo aeroespacial localizado no Rio Grande do Norte tem o Habitat Marte, que é a única estação do Brasil análoga ao planeta vermelho em operação. Desde a sua criação em 2016, mais de 200 protocolos de simulação e pesquisa foram desenvolvidos. Agora, eles também estão sendo aplicados no Habitat Lunar. São protocolos relacionados ao próprio funcionamento do Habitat, também relacionado à agricultura, aspectos de saúde em geral, saúde mental, protocolos de gestão, protocolos na área de engenharia, atividades na área de engenharia, né, que dão suporte à nossa estação. E também, a gente imagina que algumas dessas atividades, elas também vão estar ocorrendo futuramente em uma estação lunar. Uma simulação de uma vivência na Lua que mexe com o imaginário de quem vive a experiência e que pode ser feita por quem desejar. Eu sou dessa área, né, eu trabalho numa empresa aeroespacial, eu sou pós-doutorando na Universidade Federal do Maranhão em engenharia aeroespacial, mas há psicólogos, há médicos, há artistas, né, professores, como nós temos uma participante aqui que é professora de física, né, Então, todas as áreas do conhecimento, elas têm essa intersecção com essa experiência de uma estação espacial. Faria de novo? Novamente. Eu, inclusive, pretendo participar das próximas missões, né, em algumas delas eu vou me planejar para participar. Estarei aqui novamente. Que iniciativa legal. A gente foi lá na última semana, né, quando essa primeira missão aconteceu, fica esses habitats, o habitat lunar e o habitat de Marte, ficam na zona rural do município de Caissara do Rio do Vento, a cerca aí de 200 quilômetros de Natal, né, se eu não me engano. E aí o pessoal que vai, né, para esse projeto participar dessa imersão, é uma imersão de fato, eles só ficam no habitat e saem apenas para fazer atividades extraveiculares, né, que eles chamam para fazer alguma melhoria na estação ou alguma ação fora, né, e aí o pessoal fica esses três, quatro dias imersos nesse projeto. Muito legal para quem gosta de astronomia, projeto aí do professor Júlio, professor de Engenharia da Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sucesso!